Você tá cansado de abrir porteiro e às vezes não quer investir no mataburro porque você tá arrendando essa área ou então você não tá dando prioridade ali nesse tipo de investimento porque você precisa investir em outro tipo de estrutura um pouco mais importante dentro da sua fazenda, pode ficar tranquilo porque você pode ter um mataburro elétrico dentro da sua propriedade sem ter ali um investimento muito alto ali que possa estar influenciando ali na estrutura dentro da sua propriedade. É o seguinte, você vai lá e faz um mataburro elétrico, com esse mataburro elétrico pode ter certeza que não vai ter nenhum animal vazando nesse mataburro e você pode transitar aí com seus veículos em cima desse mataburro sem muito estresse, beleza? Aí você deve tá falando, mas Adriano a área que eu arrendei ali é muito longe da sede e eu não consigo ter energia nesse lugar pra me colocar eletricidade nesse mataburro elétrico, pode ficar tranquilo. Uma placa solar, uma bateria, você já consegue tá botando aí esse mataburro elétrico pra funcionar, beleza turma? Aí você vai investir ali no eletrificador, na base ali de isolador ali, aterramento e também nos fios ali pra você colocar no seu mataburro, beleza? Se você aí quer saber um pouco mais referente a essas questões, coloca nos comentários, às vezes eu trago um vídeo aqui mostrando mais detalhes pra você, beleza? Falou turma, até o próximo vídeo, deixa o joinha, segue nós aí pra poder nos ajudar e também pra você tá acompanhando nossas dicas, beleza? Beleza?